Ok Ok Let's get it Prince nigga Yeah Get it Aqui ninguém fala buchita sou copo da ninja Conversa fiada curta uma laranja Mano eu já te disse one time Esse man é meu nome pra te encostar zonais Eu tô ventando matando matando a danija Esquiva tua bala tua bala não atinge Quebra tua dama tua dama e nasce Cheio de drip tipo um gastece Saí do meu plano Tudo onde está Sucesso faz per pau Tipo um hangar A subir com o meu clã Aqui ninguém fala buchita sou papo da ninja Sou papo da ninja Sou papo da ninja We mobbing Caledai com ma wiki veio da Cali Tão a pensar que eu tô com chuchu Porque eu não tão a aguentar o meu pal Essas tu vestido estou só tentativas Estou só um g Estou só passo de vent Não curti tudo o ultimo o som Então nesse eu fiz uma revenge Há paras de lançar Tão high tipo lip Grifado tipo videoclip Me sinto uma rockstar Não faço massa com rap Se fizesse rapidamente Eu ia engordar Põe como tu vejo Mãe toca a gente se entende Na estrada eu tô atuzente Mais atende Menos lento Se a chita não pega truco como appendix Esquiva uma tabela senta no matrix Me vê tu tapado uma nigga Candice Bico da cabeça tipo Donkix Contra violência mas essa shit é muito agressive Falça continua muito classic Tô na correria mas tu monta muito lazy Tô na correria mas tu monta muito lazy Sem money no a deal Com o Leandro a conta trinta mil Promotor tá 30 anos da John Logo eu broto calido Piu for real Então cala essa boca Pensa três vezes antes de tentar Vira aqui outra pá Eu não sou um nicho qualquer Entrando quem junto Você tenta escutar Pra quem ninguém fala Bungita só pra poder Pija Conversa fiada Corta malares Mano eu já te disse One time É meu Não é pra te encostar zonais Tendo ventala matando Matando é ta lija Esquiva tua bala tua bala não atinge Quebra tua dama tua dama e na cinza Cheio de drip tipo um gasto ninja Seguindo no plano Tudo onde está Sucesso faz brrr Tico um agano Tá subindo como o clã Aqui ninguém fala Bungita só papo de ninja Só papo de ninja Só papo de ninja Quero pomoco no gelie De preferência cupé Vidro fumado Coro no banco Titulares do game Contra do copanco Não tamo no mesmo nível Móniga portanto Máfaga Olha a minha tropa passar Jogadores caros na pista Olha a minha tropa Habituado com flash Somos capa de revista Sou divesta aqui na minha conquista Quem esboleia não sou motorista Aviso eu tô tropa Que armada em bandido no insta E baila tá com ferro bem dentro da camisa Tô tua vida mon black Pelo money I won't stop Todos ready for the night Toca só na minha gang Juro vas ouvir pap Smoke anyway Achou mesmo que ela sou Que Fuck anyway Dizem que eu vendia sou Mandei por caralho a tua crítica Essa é a minha visão analítica Dropas mais que alguém na minha clique Menino não fala política Aqui ninguém fala bullshit É só papo de ninja Conversa fiada curta malários Mano eu já te disse one time Minha semana é meu né Pra te encostar zonais Eu tento enfrentar É uma tanga É uma tanga Esquiva tua bala Tua bala não atinge Quebra tua dama Tua dama e nas fins Cheio de drip Tipo um gajo de ninja Saí do meu plano Eu tô dando estando Sucesso faz Brrr Pau Tipo uma gana Tá subindo como um clã Aqui ninguém fala bullshit É só papo de ninja Só papo de ninja Só papo de ninja Yeah yeah Forty-five Super Prince nigga Oh yeah Oh yeah Oh 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 Oh